E aí galera, hoje estou gravando mais um vídeo, hoje estou com o primeiro episódio de Hot Wheels Unlimited, eu não sei falar direito esse nome, mas é o nome da minha série, esse nome é aí, que acabou de aparecer, é de Hot Wheels, então, bora para o vídeo, olha, isso daqui, olha, eu estou sem volume, porque senão vai ser difícil de entender a minha voz, mas se vocês baixarem, vocês vão descobrir, vocês estiverem com volume, vocês vão descobrir que ele fala com você, olha. Meu Deus, tem tantos carros, olha, eu, claro que eu vou jogar, é claro, nem a pau que, nem a pau que eu vou perder essa comida, olha, eu quero ver essa melodia aí, Rodger Dogger, olha esse motorzinho, olha, só duas partidas que eu vou ver, eu vou aceitar o desafio, ó, aceitando, aceitando, ó, se eu tivesse esquipado, eu esquipava, até o anel de chegada, consegue fazer isso? Claro que sim, aqui estão suas peças de pista, hum, construa para se ocupar, apenas tem uma peça da pista, deslize-a e solte aonde você acha que ela vai encaixar, é isso aí, você consegue, teste sua pista quando quiser, ao apertar o botão vai, é esse, esse botão aqui é o vai, vai, aperte o botão vai e busque sua Redwheel, é esse daqui, né, olha, é que ele é girando, então eu prefiro ele tá aqui, eu vou, nem a pau que eu vou perder essa corrida, é claro que eu não vou perder, né, não tem ninguém jogando contra mim, não sei se é mim ou eu, uma Redwheel saindo, só mais uma para ganhar esse carro, desafio concluído, hum, hum, ah, aí ninguém corre comigo, para eu ganhar, temos mais um nos esperando, aperta, só uma que está esperando para eu ganhar aquele carrinho, que negócio de corrida é esse? Tô vendo? Ah, né, hum, vem aqui, Nem a pau que eu vou perder Essa corrida Agora está no Nem a pau que eu vou perder Essa corrida Aí sim é o apau É o meu apau Esse é o meu apau, né Eu vencendo Minha vitória Desafio concluído Olha essa belezinha Que eu ganhei Nem venha que nenhum carro É mais bonito que esse Esse é o melhor carro do mundo Olha, eu posso ir Eu sei que eu estou Eu já vi alguém jogando Sim Bim, bim Tá vendo aquele arco grande ali? É o seu objetivo Ele vai se mover junto com você Conforme constrói sua pista Maneiro, né? Nada, só poderia usar o mais longo Sai daqui, ó Gente, olha Tem um bug do jogo, ó Que é com... Quando estiver com tudo pronto Para correr na sua pista Dê um toque no botão correr Mas calma, sem pressa Deixa a pista incrível Saca só Tenho algo incrível Para mostrar pistas de manobras Uou Deixa eu ver um que não tem loop Aí depois do loop É o loop E pronto Ah, o nome vai ser... Corrida Tóxica Turbo Tóxico Olha, a tradução disso é Terra Tóxica Selva Não faz sentido Mas eu vou botar nome aleatório Nomes aleatórios aqui Escolha seu carro É, eu vou botar nome Eu vou botar nome Eu vou botar nome São vantagens Cada uma a melhor Vem Vem Versus toda Toda essa galera Prolo Eita, vai ser difícil Hum Vai ser esse controle Como sempre Eu vou dar uma dica Aquele... O outro controle É muito ruim Na minha opinião, né Eu não recomendo Usar aquele controle Só não recomendo Se você gostar Pode usar Eu sou muito competitivo Até na vida real Então, por isso Eu não quero perder Nenhuma vez As corridas Eu vou dar uma dica Eu vou dar uma dica Eu vou dar uma dica Prepare-se Você vai precisar De seis wheels Pra ganhar esse carro É, ainda Precisa de última hora Aqui o seu passe De convidado Com ele Você pode fazer Três desafios Se quiser mais Confira o passe definitivo Seu próximo desafio Tem uma rica Beleza Vou escolher o que Uh, vem Dois dias Pra eu ganhar aquele carro Pronto Manda ver Então, pelos nossos cálculos Seria dois episódios Gente Nessa série Não tem Não tem Episódio de domingo Essas coisas Vai ser Dias aleatórios Sim Dias aleatórios Vão ter novos episódios Uh, já tô prato Já tô prato Aqui Eu achei Que aquele bronze Nem parecia bronze Ah, não Oh, oh, não Oh, não Sai daqui Pô Eu tô na linda cidade Já não É Nenhuma cidade Que não tem praia Porque aqui Tem um mar Ai, ai, ai Cara folgado Me passou Não existe aqui, né É impossível De aceitar Uh, primeiro Astei Foi bem Uou Quase Até eu treme Quando Aquele Aquele Robô gigante Eu não sei Que eu não sei O nome dele Porque Ele bate a pedra Ah Alguém tem chance Contra mim Boa Desafio concluído Desafio concluído, né Essa é uma glória Uma glória Uma glória Uma glória Uma glória É uma caixa de brinquedos Vai Abre Oba Ah, é com isso Que tem aquele bug Eu vou mostrar o bug Olha como é que Que é esse bug Eu aceito Beleza Mesmo lance de antes Só que mais difícil Eu acho Beleza Hora da curva Vai ser moleza Moleza Que nem dá pra reclamar Tão lido Ai Tá aí Tem curva Não dá pra eu Ah Eu botei o máximo Tinha que botar o máximo Uuuh 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 Agora Última Última partida Que é o final Do primeiro episódio Toque, toque, toque Ou coma poeira Sai Meu Deus Meu Deus Fui tão violento Eu bati no cara Só pra vencer Meu Deus Fui tão violento Assim Não dá pra vencer Ah Super roda É a última partida Da série Aqui Uh Não pode bater No escobozinho Né Ai Tá robo De nada Na minha Última Volta Três Voltas São três Três Veio As pessoas Escorregam Eu já vi Uma pessoa Jogando esse jogo Muito legal E pronto Sem desafios Mas Você pode Conseguir Mais Com o passe Definitivo Mas agora Eu vou Mostrar Como é Aquele bug Olha Olha que bug Bizarro Olha isso Daqui Olha Que bug É Esse Olha Isso Aqui A gente Bota Aqui Tá De boa Bota Aqui Tá De boa E Aqui Esse Negócio Fica Tipo Tremendo Gente Dessa Vez É o carro Que Vai Dar Tchau Né Esse Carracinho Que Eu vou Ganhar Que Vai Dar Tchau Gente Esse Foi O Vídeo De Hoje Espero Que Tenham Gostado Tchau Não Se Escrevam De Se Inscrever No Canal Eu Dei Uma Espiadinha Exclusiva Nos Desafios De Amanhã Curti Muito Eles E Sei Que Você Vai Curtir Também Muito Legal Ok Se Inscrever Aí Se Não Eu Vou Aí Na Sua Casa E Te Atropelar Eu Não Se Inscrever E Se Eu Não Me Inscrever Eu Vou Se Inscrever Então Não Eu Não Me Inscrever Então Tchau 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 Essa Vez Quando Eu Falei Tchau Gente Gente Esse É O Matheus Aí O Outro Que Tá Falando Assim Olá 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 Tem Alguém É Esse Que Falou Que Tá Zoando É É O Carro Aí Então Tchau Gente Tchau 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 Tchau